Olha, o governo de Minas Gerais confirmou um surto da mycobactéria após procedimentos estéticos em uma clínica no centro de Belo Horizonte. Segundo o documento emitido pela Coordenação de Segurança do Paciente e Controle de Infecções na última segunda-feira, até o momento, 13 casos estão em investigação, sendo confirmado para mycobacterium e outros para mycobacterium obsessus. As infecções ocorreram após pacientes passados por procedimentos cirúrgicos de lipoaspiração de papada. O Ministério Público de Minas Gerais abriu um procedimento investigatório criminal para apurar denúncias contra a dentista Camila Grupo, suspeita de deixar pacientes com infecções graves após cirurgias de lipoaspiração de papada. Ela estava com registro no Conselho Regional de Odontologia, desativado desde março. Segundo o órgão, cerca de 20 mulheres já denunciaram a profissional e têm uma clínica em Belo Horizonte. Todas relataram problemas causados por uma bactéria. A Polícia Civil também instaurou um inquérito e está investigando o caso. Pelo menos seis pessoas prestaram depoimento em uma delegacia da instituição. Parte delas foi ao Instituto Médico Legal fazer o exame de corpo delito, passo importante para o segmento das apurações. Uma mulher que conheceu Camila pelas redes sociais diz que remover a papada era um sonho antigo. Depois a cirurgia virou um pesadelo. Após as denúncias, a Vigilância Sanitária de Belo Horizonte fez uma vistoria na clínica odontológica que fica no centro da capital mineira para verificar um possível surto de microbactéria não tuberculosa de crescimento rápido. O local foi interditado no último 11 de março. Em nota, a Secretaria Unicípio de Saúde afirmou que a fiscalização constatou algumas irregularidades ou uma esterilização inadequada do instrumental utilizado nos procedimentos, além de quantidade insuficiente desses materiais para atender à demanda do estabelecimento. Ainda de acordo com a Prefeitura, em caso de descumprimento da interdição e reabertura da clínica, pode haver multa de até R$ 9.979. Na semana passada, o Conselho Regional de Ondontologia afirmou que a mira grupo estava com registro desativado por não ter apresentado o diploma no prazo, que determinou em 5 de março deste ano, sem cadastro, a profissional não poderia exercer a odontologia nem mesmo fazer cursos. O CRO informou que o registro dela foi reativado nesta terça-feira após a apresentação dos documentos necessários. No entanto, para a realização de lipos de papada, os cirurgiões dentistas devem ter pós-graduação uma especialização em harmonização orofacial, o que não foi comprovado pela profissional. A TV Globo, defesa de Camila Grupo, mostrou um diploma de graduação em odontologia, concluído em fevereiro de 2022. A advogada dela afirmou que a profissional cumpre todos os requisitos para a realização de lipos de papada, mas não confirmou o curso de pós-graduação.